Por trás de todo o case de sucesso, a assinatura tem um nome e sobrenome. A Agência de Inovação, o FPR, vem desde 2008 aproximando os pesquisadores da universidade na entrega de soluções concretas para toda a sociedade. O diretor executivo da agência, professor Carlos Yamamoto, valoriza o envolvimento da entidade com diversos parceiros e empresas. Nossa proposta é ser uma ponte entre os pesquisadores e as empresas e com isso certamente vai ampliar o número de empresas com que a universidade interage e também o número de projetos de inovação ou de pesquisa aplicada que são realizadas. E agora não poderia ser diferente. No ranking universitário organizado pelo jornal Folha de São Paulo, que avalia anualmente o ensino superior no país, foi a inovação promovida na UFPR que chamou a atenção dos avaliadores. Em viagem, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca comemorou o resultado em um vídeo compartilhado nas redes sociais. As 17 primeiras instituições protagonistas do Brasil são todas públicas. Motivo, portanto, de orgulho para essas universidades que resistem, mesmo em tempos de dificuldades, e particularmente para a nossa Universidade Federal do Paraná, que mostra que está no caminho certo, que está crescendo e que é protagonista no Brasil e também fora do Brasil. Cinco indicadores classificam as universidades brasileiras em áreas como ensino, pesquisa, internacionalização e mercado. E dessa vez, a inovação saltou da quarta posição, conquistada no ano passado, para a segunda colocação nacional. O depósito de patentes e a publicação conjunta de pesquisadores com empresas foram determinantes para o resultado. A Folha de São Paulo mudou um pouquinho o índice de inovação. Já era esperado algumas mudanças nesse índice, porque os anos anteriores consideravam apenas depósito de patente, o que não reflete, de maneira geral, o que é a inovação. É apenas uma ferramenta que nós utilizamos para permitir que a inovação aconteça. Esse ano foi considerado também como índice, somado ao depósito de patente, artigos publicados com a empresa, o que demonstra toda a interação do corpo técnico da UFPR com o setor produtivo. A UFPR se consolida como referência nacional em inovação. Na classificação geral, a UFPR subiu para a sétima posição do ranking e, pelo visto, se depender do trabalho da agência de inovação da universidade, o futuro será reservado às novas ideias e ações inovadoras. O tempo é de inovar.